Eu encontro um inédito histórico, o Papa Francisco se reuniu nessa segunda-feira no Vaticano com representantes da CEAMA, que é a Conferência Eclesial Amazônica, e da REPAM, que é a Rede Eclesial Pan-Amazônica. Quem traz essas informações pra gente agora ao vivo é a repórter Simone Oliveira, direto de Recife, Pernambuco. Boa noite, Simone. Um momento muito especial, viu, que é esse? Muito boa noite a você, boa noite a todos. Que nos acompanha agora aqui no Pautas da Igreja. Esse encontro, ele é histórico, inédito, porque é a primeira vez desde a fundação da REPAM, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, que foi criada há 10 anos, há uma década, e também os cinco anos de fundação da CEAMA, a Conferência Eclesial Amazônica, que é fruto do Sínodo dos Bispos de 2019. Os dois presidentes das duas frentes, bem como secretários e assessores, participaram dessa reunião realizada hoje no Vaticano. No momento, foi dito ao Papa Francisco, através da pessoa do presidente da CEAMA, o cardeal peruano o Pedro Barreto, que para os povos nativos da região amazônica, o Papa é como um avô, aquela pessoa sábia que acolhe e que o único interesse é de servir e também de encorajar. Já para o Monseu Kobe, que é presidente da REPAM, ele trouxe as dificuldades que os povos originários, bem como aqueles vinculados às comunidades ribeirinhas e quilombolas enfrentam, como todos os tipos de violência, citou a questão da mineração ilegal e também as mudanças climáticas que impactam diretamente a essa população. Essa visita tem desobramentos. Hoje, na sede romana da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, foram apresentados os atos do sínodo da Amazônia, realizado em 2019. E na próxima sexta-feira, na Universidade Gregoriana, vai ser realizada uma conferência para falar do caminho da Igreja Sinodal da Amazônia. Essa conferência que é organizada e promovida tanto pela REPAM quanto para a SEAMA. Com certeza, Casey, é uma oportunidade única que essas pessoas que trabalham diretamente na região norte, a floresta amazônica que abrange nove estados da região norte e centro-oeste do Brasil, tendem essa oportunidade de apresentar o Papa Francisco. E ele, sabiamente, a agradeceu por todo o trabalho que já é desempenhado e fez um único pedido, que o trabalho continue juntos em uma igreja sinodal, para que a Igreja da Amazônia seja um modelo para a Igreja Universal, ou seja, a Igreja Católica de todo o planeta. Eu volto com você no estúdio, Casey. É isso, Simone. Eu peço para você continuar aqui com a gente, aqui no Pautas da Igreja, que a gente vai continuar falando sobre esse assunto e sobre o trabalho da REPAM. A gente conversa agora ao vivo com o Rodrigo Fadum, que é antropólogo e secretário adjunto da Rede Eclesial Panabazônica, REPAM. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. Boa noite a todos os telespectadores. O TV Pai Eterno. Estamos aqui muito animados com esse momento histórico para a Amazônia, para a Igreja na Amazônia. Rodrigo, a Simone falou muito bem sobre esse encontro, sobre a preocupação do Papa Francisco em relação à situação da Amazônia e do meio ambiente, com a casa comum. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa preocupação do Papa Francisco, sobre a realidade da Amazônia, sobre esse trabalho que a REPAM tem feito e o amparato da Igreja Católica em relação à situação da Amazônia. A REPAM completa 10 anos agora, em 2024, e esse foi o objetivo maior dessa visita que tivemos com o Papa Francisco, foi um encontro muito fraterno. Um encontro realmente onde nós sentimos a Igreja como uma mãe que acolhe os seus filhos e que acolhe aqueles que estão na Amazônia e que sofrem tanto, com tantas ameaças, que infelizmente assolam o nosso território. E esse momento é um momento muito importante, porque o Papa escutou a presidência tanto da REPAM como da SEAMA, os povos originários que aqui estão representados, nós temos representantes dos povos indígenas que estão participando, que fazem parte da presidência, que puderam levar, não somente anunciando essas ameaças e esses problemas que assolam o nosso território, mas também como um sinal de agradecimento por essa atenção que a Igreja tem despertado ao nosso território. Então, as palavras do Papa realmente nos animam a seguir em frente e seguir fortalecendo esse trabalho que ao longo dos 10 anos já vem dando muitos frutos e que a gente sonha que possa dar por muitos e muitos anos futuros. Amém. E eu queria que você falasse para a gente também, para quem está assistindo a gente agora, um pouquinho do trabalho da REPAM. O que é a REPAM? Bom, a REPAM é uma rede eclesial que envolve várias organizações, tanto da Igreja como também aquelas que não são parte da Igreja e que atuam no território amazônico. Nós estamos organizados não somente no Brasil, para você que nos acompanha aí em todo o território brasileiro, está acostumado a ver a Amazônia em diferentes estados do Brasil, mas saiba que a Amazônia, este grande bioma, ele também envolve outros oito territórios. Então, a nossa ideia é pensar para além das fronteiras, para os outros oito países que envolvem e que fazem parte desse grande território que nós chamamos a Pan-Amazônia. A Igreja sempre esteve presente nesse território e ela quer continuar atuando nesse território. E há um chamado muito claro das populações amazônicas para que a Igreja esteja ao lado dos povos, não somente nos momentos felizes, nos momentos alegres, mas também naqueles momentos em que eles têm sofrido muitas ameaças. Infelizmente, o interesse econômico, o interesse de muitas pessoas que não consideram essas populações como populações dignas de ter os seus direitos garantidos, não estão olhando com um olhar carinhoso para eles. E a Igreja quer mudar isso. Então, o nosso papel é o papel de estar ao lado das populações amazônicas, disputá-los, de assumir as suas causas e de também favorecer o espaço para que eles possam seguir valorizando a sua cultura, tanto no território amazônico como mostrando a importância da Amazônia para todo mundo. E a Igreja já reconheceu isso e valoriza esse trabalho. E como é importante, né, Rodrigo, que o mundo valorize a riqueza que a gente tem aqui no Brasil. A Simone Oliveira, nossa repórter, que está ao vivo lá de Pernambuco, de Recife, no Pernambuco, tem uma pergunta para o senhor. Simone, é com você. Olá, secretário Rodrigo. Muito boa noite para o senhor. A gente sempre escuta o Papa Francisco, quando se refere à Igreja da Amazônia, como o senhor bem trouxe, desses novos países, a UJ, a Repam e a Tua, traz sempre dois adjetivos, que a Amazônia seja uma igreja sinodal e que também seja o roxo amazônico para a Igreja Universal. Eu gostaria de saber do senhor que, após essa década de trabalho da Repam, pode-se já se considerar que a Igreja da Amazônia, ela já é esse modelo que é sugerido e pedido pelo Papa Francisco? Com certeza. Vocês viram, as imagens que vocês passaram aqui são muito bonitas e realmente me emociona, porque o encontro com o Papa foi um encontro muito fraterno. É um encontro realmente que a gente sente a liderança daquele que olha para a gente com um olhar carinhoso e a gente vê a diversidade de pessoas que estão. Nós temos aqui, nessas imagens que vocês estão passando, bispos, religiosas, representantes dos povos originários, leigos, leigas, que fazem parte desse corpo diretivo da Repam e da Pen, da Conferência Eclesial da Amazônia. Mas é muito importante dizer que nós aqui não somos somente nós, a Repam. Há muitas outras pessoas que estão no território. E é por eles e por elas que nós também estamos aqui, valorizando esse trabalho que está acontecendo no território amazônico. Em todos os países nós temos equipes, temos uma igreja empenhada, temos uma igreja que está dedicada a realmente escutar as populações amazônicas. E a mensagem do Papa foi muito clara. Ele nos disse, sigam em frente. É preciso cuidar das pessoas, é preciso cuidar da Amazônia, é preciso cuidar da nossa gente. E o trabalho que a igreja faz é um trabalho de realmente uma mãe que quer estar ao lado dos povos. A igreja avançou muito, tem mudado muito nisso. Sabemos que é preciso avançar ainda mais, mas o Papa nos dá a segurança de que nós estamos no caminho certo. E parabéns para a igreja católica por essa visão, mas que não é o trabalho só da igreja, mas de todos nós, né? Secretário Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. E Simone, obrigada também pela sua participação, viu? Tchau, tchau para vocês. Até mais.